Olá, eu disse olá, vamos curtir hoje, vem comigo Boa tarde, 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 boa tarde Boa tarde, 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 boa tarde Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde Eu sou aqui, e hoje eu vou te deixar Essa noite, mas é nossa, volta a ver Me demora, e faz o meu tempo eu parar Ah, 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 ah Porque eu te dar, cada dia é mais geral Não ou vamos a regular estas minhas E agora eu vou, vou escutar E meu tempo eu espero Com a sorte eu vou, vou estar com você E eu sou e okay eu viria convencer Eu amei de te tratar E eu quero, te deixar E eu quero te deixar letters,92 Quando começar Na última te21 Só para parar, eu vou te pegar De combinar, de combinar Vamos começar De mais praia, para E eu vou Mais e mais praia, para E eu vou Mais e mais praia, para Te vencer, vivo louca Te desejo, te arroba Agora eu vou te deixar A gente tem algo diferente Tão fácil, que mais tem um lindo De cada dia, mais e mais Mais e mais praia, porquinho Só para parar, de combinar De combinar, de combinar E eu vou Mais e mais praia, para Música Se dominar, quando começar, não pode mais Eu vou te esperar, se dominar, se dominar, quando começar, não pode mais Se dominar, se dominar, quando começar, não pode mais Eu vou te esperar, se dominar, quando começar, não pode mais